De volta! E já estou com ovo de Páscoa na mão! Mais de 50 mil WhatsApps! 50 mil não, mas mais de 67 mensagens! Mil! 67! Vamos lá, Mari! Obrigado! Vamos por... Ordem! Obrigado por todos! Isso! Obrigado por todos! Que participaram, mandaram mensagem, interagiram com a gente, terão mais sorteios, né? Teremos mais sorteios aqui no TVC Agora, então não fica triste se você não ganhar, tá bom? Coloque o computador para processar todos os telefones que participaram desse sorteio de hoje do ovo de Páscoa. Rufem os tambores! Mari, é com você! Não foi ainda? Não vai? Foi de novo? É com você agora, Israel! E a Mariana mandou mensagem para a gente! Ela é lá do Sete Sul, está acompanhando aqui, olha... Deixa eu pegar o final do telefone dela aqui, para falar, olha... Amanhã, Dona Mari, você vê... Final 7064! 7064! Amanhã, Dona Mari, a senhorita aqui, neste programa, eu, Israel Espíndola... Eu, Mari Verdun... E você, Mariana, para receber o seu ovo de Páscoa. Parabéns, Mariana! Muito obrigada por participar! E olha só, amanhã, se você for menor de idade, tem que vir uma pessoa responsável, tá bom? Maior de idade! Isso, traga o maior de idade, para a gente abrir e comer o ovo aqui ao vivo, aquela festa, aquela coisa gostosa! Não! Páscoa! Não! É da Mariana! Mari, muito obrigada, viu? Parabéns, continua participando sempre! Muito obrigada pelo carinho, pela interação aqui conosco de todos os dias! Verdade, Mari, obrigado, viu, pela participação! Se você não ganhou... Não tem problema! Continua participando! Muito bem!